Voltamos com muito mais do Entre Nós e eu tenho uma ótima notícia para dar para vocês. Vocês sabiam que aqui em Sorocaba, através das zoonoses, foi feita a vacinação antirrábica para os animais? Isso mesmo, que previne contra a raiva. E gente, os resultados são ótimos. Foram vacinados mais de 33 mil animais, totalizando quase 75% da meta. Porque a gente precisa cuidar dos nossos animais. Adorei essa iniciativa, parabéns Sorocaba, amei. E agora, chegado o fim do ano, você está se programando para viajar, vai viajar de carro? Então você tem que ficar atento, porque tem muitas dicas. Hoje a gente vai conversar com um especialista de prevenção para o seu carro. Técnicas, né? Receba o Kleber, da Via Lopes. Isso, proprietário da Via Lopes, aqui de Sorocaba. Um tema muito importante. Kleber, e começo perguntando, quais são as vantagens dessa prevenção automotiva? Então, a principal vantagem é a segurança do seu carro. Certo. Segurança hoje é essencial. Então você não pode viajar com um carro com um pneu... Não estar calibrado. Exato, não estar calibrado, com desgaste excessivo. Então, a segurança é o principal item hoje para você viajar. Porque hoje, 90% dos acidentes são por falta de manutenção veicular no veículo. Sério? Sério, são 90%. Falha mecânica hoje é pouquíssima do carro. A maioria são falhas que o proprietário deixa de fazer a manutenção do carro. Então vamos lá, vamos começar passo a passo. Meu carro é novo, mas o que eu tenho que ver no carro para viajar de forma segura? Primeiramente, a gente vai ver a parte de óleo. Certo. Óleo lubrificante. Certo. Porque o motor do carro é igual ao nosso coração. Óleo inadequado, óleo vencido, entope. E pode dar muito problema para você mesmo sendo um carro novo. Que tipo de problema? Fundir o motor do carro, principalmente. Dá muito problema... Mesmo um carro novo? Carro novo. Tem carro hoje com 20 mil quilômetros, algumas linhas que eu não vou citar a marca aqui. Tem carros com 10 mil que já estão fundindo o motor de carro. Que coisa impressionante. E quais são os itens do carro que danificam mais rápido? Pastilha. Certo. Pastilha sempre, pneu por falta de alinhamento do carro, velas, também que é muito bom estar verificando isso aí. Então vamos explicar para o pessoal lá em casa, você trouxe alguns itens, né? Isso. Para visualizar o carro. Eu não entendo muito, gente. Eu sou mulherzinha mesmo de verdade. Conta para a gente o que você trouxe aí. Eu trouxe algumas coisas, só porque é muita aparelhagem que a gente trabalha lá no Auto Center. Esse aparelho aqui é um teste de fluido de freio. Quase ninguém sabe, mas fluido de freio vence. Ele tem validade. É uma vez por ano quando se faz o freio do carro. Se você testa e fluido de freio ele junta água. Então olha o hidroscópico, ele dá muito problema. Juntou a água, acaba o freio. Se você quer um aparelho que a gente testa o fluido de freio do cliente. Nossa, o freio é de extrema importância, ainda mais para quem vai pegar a serra, né? Com certeza. Gente, é verdade. E aquele outro aparelhinho? Isso aqui? Isso aqui é um raster. Isso aqui é um rastreador eletrônico. Porque hoje não dá para se adivinhar mais nada no carro. Hoje chega um carro com um problema falhando, você tem que rastrear o carro para começar. Se não você fica trocando peça, trocando peça, trocando peça. Aí o custo começa a ficar excessivo do carro. Certo. E aquelas outras ali são pastilhas? Então, e essa pastilha foi trocada na hora exata. Praticamente o material já tinha acabado. Só que só foi trocado pastilha. Só para se comparar, você quer uma pastilha nova. Olha a diferença de material de uma para a outra. Então foi trocada na hora certa. Se não trocasse na hora certa, trocaria disco. E poderia ocasionar outros problemas no veículo. E de quanto tempo então devemos verificar as pastilhas? Cada 10 mil quilômetros. Cada 10 mil? Uma média. Daí automaticamente ele verifica vários itens juntos, né? Não só a pastilha, né? Cada 10 mil. E por exemplo, eu estou na estrada dirigindo e tal. Quais são os cuidados, os sinais que o carro acaba dando ali no meio da estrada que a gente deve ficar atento? Falta de alinhamento no carro. Quando estiver jogando muito a direção? Começa a puxar, não é normal. Lógico que a gente nunca vai soltar a mão do volante. Mas você percebe uma certa diferença. Mesmo não sendo mecânico, você percebe. O carro começa a falhar. Você começa a perceber que ele não está desempenhando do jeito que você quer. E normalmente os carros mais modernos acusam luz no painel. Acendeu luz no painel? Fique atento. Fique atento. Encosta para ver o que está acontecendo. Certo. Pode ser desde uma lâmpada, simplesmente. Ou pode ser uma coisa mais grave no carro, né? Certo. Em média, qual é o valor dessa prevenção automotiva, Kleber? Então, uma revisão, ela começa a partir do 10 mil KM. Então, ela começa a partir dos 200 reais, que são as manutenções básicas. Um valor super acessível, então. Super acessível. Super acessível. Lógico que com 20 mil aumenta um pouco, porque existem itens que se trocam por KM, por quilometragem e tempo. Certo. Então, aumenta, mas a manutenção preventiva sempre vai ser mais barata que a corretiva, né? E pode salvar vidas. Você pode viajar cada vez mais tranquilo. Sempre. O carro estando em ordem, ó. Gente, alerta aí para final de ano. Dá uma olhada no seu carro. Não, falamos sobre a mala, como otimizar espaço na mala, mas o carro, seu veículo, é de extrema importância esses cuidados. Obrigada por ter vindo. Obrigado a você. Vou te dar um presentinho do Edson Morales, porque homem também ganha flor aqui, né? Lógico. Muito obrigado. Um momento aí de delicadeza. Um final de ano ótimo para você e sua família. Para todos nós. E obrigado mais uma vez. E agora a gente vai lá para a cozinha, viu, Kleber? A gente vai chamar a Kátia Baiana, que ela vai fazer passo a passo a sua receita maravilhosa. Kátia, é com você. Dope. 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 Dodo